Música Os vereadores de Rio Preto aprovaram quatro projetos de lei, um projeto de lei complementar e dois projetos de resolução durante a décima sessão ordinária realizada nesta terça-feira, dia 6 de abril. Todos os projetos de lei e de resolução foram aprovados em primeira discussão, pela legalidade. O projeto de lei complementar de autoria do Executivo foi aprovado em regime de urgência, quando legalidade e mérito são analisados na mesma sessão. A proposta flexibiliza o plano municipal de habitação de interesse social. Pela nova regra, pessoas com mais de três anos de residência no município podem se inscrever em planos habitacionais populares. Atualmente, o período mínimo é de cinco anos e estas pessoas continuarão tendo preferência na seleção. Bruno Moura é autor do projeto de lei que obriga empresas vencedoras de licitação no município a contratar pessoas em situação de rua e desempregados por mais de três anos. A propositura foi aprovada, assim como a de Jorge Menezes, que obriga empresas concessionárias de serviços públicos, como água, esgoto e telefonia, a reparar eventuais danos ao asfalto e calçadas num prazo máximo de 60 dias. Foram aprovados ainda o projeto de lei da mesa diretora, que trata da publicidade de projetos que alteram o zoneamento urbano e a inclusão de áreas no perímetro, e o de Júlio Donizete, que declara de utilidade pública a Associação Civil Coração Solidário. Os dois projetos de resolução aprovados prevêem alterações no regimento interno e são de autoria do vereador Jean Charles. Um determina que as moções possam também ser discutidas pelo autor em caso de algum voto contrário, já que pela regra atual, só quem vota contra a moção pode discutir. E outro, prevê que moções e requerimentos com o mesmo teor serão declarados prejudicados pelo presidente, prevalecendo aquele que foi protocolado primeiro. O terceiro projeto de resolução que estava na pauta permite a discussão dos requerimentos também pelo autor e teve a votação adiada por três sessões. Durante a Tribuna Livre, duas munícipes ocuparam o espaço para discorrer sobre temas de interesse da sociedade. A primeira foi a presidente do Sindicato dos Servidores Municipais, Sani Lima Braga, que falou sobre a necessidade de ampliar a vacinação entre servidores municipais que atuam na linha de frente no combate à Covid-19, mas não estão ligados à saúde, como servidores da assistência social. Na sequência, foi a vez da representante da Associação Vibrar com Parkinson, Maria Aparecida e Zipato, que lembrou que o mês de abril é voltado às ações de conscientização sobre a doença. Ainda nesta sessão, o vereador João Paulo Rilo retirou o requerimento de convocação do secretário de saúde ao Denis Borim para vir à Câmara prestar esclarecimentos sobre os resultados do lockdown e ações de combate à pandemia de Covid-19. A retirada do requerimento veio após a Comissão Permanente de Saúde informar que Aldenis virá à Câmara na sexta-feira, dia 9 de abril. A reunião terá transmissão ao vivo pela TV Câmara a partir das 10 horas da manhã.